Por que não vai na moto? Nós não vamos na moto, sabe por quê? Sim Porque vamos no carro Porque você cai, quebra as pernas, tem que tratar de você Tem que tratar de você se você quebra as pernas Tudo bom, socorro? Vou lá pra minha casa? Não, vamos embora, você já quer se empalhar Eu vou levar a minha safona Olha, leva a safona e o dedinho, olha Eu vou levar a minha Não, olha o dedinho aqui, você sabe que o dedinho deixou tocar na safona dele E a minha, por que não leva a minha? Não leva porque vamos deixar aí Parou de futucar a safona, socorro? Parou, ainda bem Parou de futucar a safona, galera Pode ficar tranquilo que a safona tá bom Já pegou o dinheiro? Já, nós compra Compra ou não compra? Bora, sai a montaí Olha, se você entrar na loja, eu vou lhe buscar Eu lhe puxo Vamos ou não vamos? Por que não vai dar uma moto, carlão? Não, vamos ficar braço, ele distrai Dá uma volta, vamos arriscar a boca, socorro Eu acho que nós não vamos almoçar pra lá não, socorro Nós vamos vim E é? É Vamos almoçar lá, Luiz Não Olha o dedinho pra você O dia tá aqui pra pagar Eu tô muito mansinho com você Eu vou almoçar lá Ele fica pedindo coisa, ele fica pedindo coisa Ele tá fazendo é vergonha, cabra É, é mesmo, almo Oi Faça vergonha a ninguém Não vai almoçar lá, não vai almoçar lá Olha o dedinho, ó Não vai almoçar lá Não, olha o dedinho Hoje eu tô muito atarefado Mas vai almoçar lá Tá atarefado hoje Qual é teu trabalho? Tomar banho e tocar safona Isso é trabalho de homem? Não vai almoçar lá, não vai almoçar lá Teu trabalho é tomar banho e tocar safona Isso é trabalho de homem, Francisco? Mas vai almoçar lá Almoça Você não tem não o que fazer agora, eu tenho Você não tem o que fazer agora não Tem? Tu Ih Não tem não Bota o cinto, pega o cinto Mas almoça lá, lá Mas almoça lá Almoça ou não almoça? É Cadê o cinto? Tá aí atrás, cara lambida Mas almoça lá, né? Né? Cadê o cinto? Sei não Olha nós almoçamos hoje, né? Ele já prendeu, ó Olha Isso é malandro todo, seu porro Tá desenrolando, não é? Nós almoçamos lá Né? Já estamos atrasados, isso Falta vinte e cinco minutos para nove Vamos tocar só um pouquinho lá, parece Tá aí fazendo o que aí, Ivan? Nós almoçamos lá, né? Nós almoçamos lá Almoça ou não almoça? Almoça, né? Almoça? Que almoça? Vai, vai Nós almoçamos, né? Vai, bota, bota Bota Ih, ele não é que ele aprendeu mesmo, bicho? Nós almoçamos lá Bota aí, Almoça Espera aí Nós almoçamos lá, né? É? Vai, bota, bota Olha nós almoçamos Bota aí, tu tá rebuchudo, parece Ih, eu bicho Olha nós almoçamos lá Ih? Almoçamos Almoçamos, né? Não, vai almoçar aqui Almoçar lá Eu vou quieto hoje Você vai quieto? Vou Não, naquele dia você entrou num monte de loja Eu tô me sentindo decepcionado assim Entendeu? Você tá pedindo uma loja hoje? Você tá pedindo? Nada de entrar em loja Não vem fazer cara de choro não, nem nada Nada de comprar a caçola hoje, né? Nada de comprar a caçola também Nós compras Já tem demais também Nós compras, eu bicho Nós almoçamos lá hoje, né? Eu vou quieto hoje, viu? Ó, eu já disse que não almoça, Francisco Almoça Ó, esse cabo é cheio de pontinho Nós almoçamos lá em Luís Não, nós almoçamos lá em Luís Não, nós almoçamos lá, nós almoçamos Assim que acabar a rádio nós almoçamos pra casa É culpa de mim as caçolas, né? Compra ou não? Compra Não, rapaz, compra não, rapaz Compra, compra, compra Nós almoçamos lá, nós almoçamos lá Eu vou quieto, viu? Nós almoçamos, viu? Viu? A quadra Você é a quadra? O galego morreu aqui, pô, hein? Foi, morreu aí, se foi poço Ali, do lado de lá da quadra Tá lá o sangue, né? O sangue deve estar lá ainda, rei, pô, de velho preto, rei É, mas morrer gente, né, Alain? É morrer gente, isso Deve pra eu ir lá com a bota de covo, né, Alain? Caçola? Sim Você já comprou um monte de caçola, nem vende Não, nem vende Não, nem vende Nem vende Aí eu vou pedir revista na loja, até Olha, eu vou pedir revista, né? Pedir revista ainda? É Não Porque eu vou pedir, né? Você não vai pedir nada Quando sair da rádio, eu peço Quando sair da rádio, agora deu bom, né? Nada de pedir caçola a ninguém Eu compro meu dinheiro, porque eu tenho dinheiro Você tem dinheiro? Tá aqui Tá aqui, ó, moca tudo Ó, moca Então, moca tudo Moca, cadê se tu tem dinheiro mesmo? Cadê se tu tem dinheiro? Cadê se tu tem dinheiro? Não tiver? Nada feito Nada feito se não tiver Mas o que vai vir na da Tupia, né, Alain? Se ele dá pra comprar, Alain? Se ele dá pra comprar, Alain? Se ele dá pra comprar? Se ele dá pra comprar? Tem quanta aí, meu filho? 50 Dá pra comprar? Tem 50, meu filho Dá pra comprar, Alain? É Dá pra comprar? Dá ou não dá? Eu compro lá, né? Ó o bar aí, ó Quer ir pro bar não, tomar cachaça? Eu compro lá, né, Alain? É? Eu compro, né? Compro? Eu não compro Vamos almoçar no canto de hoje Não, vamos almoçar na casa de socorro Na casa de hoje Não Vamos almoçar naquele canto que nós fazemos Vamos almoçar em nenhum canto, Alain? Naquele canto, né? Nem, velho Eu fui trazer minha sanfona Eu fui trazer minha sanfona Eu fui trazer sua sanfona Naquele dia nós nem tocou? Por que, Alain? Quem tocou, hein? Não tocou porque você ficou Pantinha entrando na loja Pedindo revista velha Eu vou pedir de novo Hein? Vou pedir de novo Eu peço Não Esse carro é de Alain, né? É, ou não é? Cadê o teu? Cadê o teu? Alain só tinha aquela sanfona por quê? É? Só tinha aquela por quê? Sim, tem um caba que tá fazendo tratorzinho pra tu, viu? Quem é? Alain, é trator grande, é? É, trator grande E a hora terra e tudo Galera, tem um caboclo que eu tô patrocinando ele Ele tá fazendo o tratorzinho pra Francisco É dos grandes, é? Ele tá até gravando O canal dele é... O nome do canal é Inventa Tudo Invenções Alain, é dos grandes, é? Inventa Tudo Invenções É o amigo Alisson Pode pesquisar aí, ó Inventa Tudo Invenções Alain, vai pro quadril Que vai dar bem no canal do amigo Alisson, cara Ele tá fazendo tratorzinho pro cara lambida Vai ser só o outro Vai pro quadril? Vou ou não vou? Vai pro quadril? Vou ou não vou? É Você gostou de ter uma sanfona pra loja ou não? Tem ou não tem? Eu não vou de mojar ou não? Não! Por que Alain? Você tem casa, meu filho Por que não estamos lá, Alain? Por que você tem casa? Hoje nós a moça não está antes Hoje, né? A moça ou não a moça? A moça não é nosso corpo, né? Não, minha mulher fez a moça Eu vou pra casa Não Não, eu vou fazer a moça Fez, e seu corpo é a moça pra você Mas todo dia ela faz Não Você com a sua cara lambida É assim mesmo Não, eu ia tomar aí Tu queres tomar banho aí, Francisco? Alain, e eu disse que eu estava mexendo na sanfona O homem foi? É? O homem disse, foi? O homem disse Se você mexer na sanfona de novo Você vai levar um cacete Ele vai levar a sanfona e vender a outra Vai vender outra ainda, a sanfona Então abordoou, meu filho Não é um futuro que não Abordoou Se não, Alain, pede e vende ela Poxa, tem um parque aí, ué Tem um parque, Alain, um parque Aí, tem um parque Alain, vamos espiar Tem que espiar, tem que espiar Espiar? Sim Agora deu bom Alain, não deixou espiar Alain, não deixou espiar não, pai Espia ou não espia? Tem roda do gigante Deixa eu ver se tem roda do gigante Alain, tem um parque Alain, não espiar, Alain Deixa eu ver Tem não, a roda do gigante, cara Alain, não espia, né? Alain, a roda do gigante, né? Tem o carrinho de bate-bate Tem ferro aqui, Alain Tem, ou não tem? Ó, Zé de Lena Tá aí, Zé de Lena Zé de Lena mora aí, minha tia Tem um parque aí, né? Tem um parque, ó É o parque, é? É Galera, ali tem um parque, cara Parque É? Mora ou não mora? Eita, Alain, é profissional Aí é profissional no que faz Comprar o quê? Os carros da polícia aí É a nossa conta, né? Galera, chegando aqui em Niaty, ó Ó, que beleza Ô, beleza Cê tá doido, né? Tem uma loja, né? Tem loja, né? Só pra comprar aí É do dom É do dom Não dá pra nós comprar, né? Olha, hoje nós tem tempo de entrar dentro da rádio, é isso? Vamos aí, comprar as caçolas, né? Comprou ou não compra? É uma bodega ali É uma bodega É uma panificadora, cara, lambida Sim, é? Uma panificadora faz o quê? Faz o quê? É panificadora Faz o quê, panificadora? Sim Faz o quê? Panificadora Sim, faz o quê? Sim É? Faz o quê? Panificadora Uma panificadora faz o quê, cara, lambida? Calcinha pra menina Faz calcinha? Sim Ê Calcinha Você tá doido, menino Ó lá, ó, a rádio Eita, chegamos bem na hora Se você pedir revista aí já era, vamos, filho Nem invente Vou estacionar até desse lado aqui Nada de pedir revista Ó, galera A rádio é essa daqui, ó 87,9 FM Sai, eu peço a revista Sai, eu peço Não Eu peço, né? Né? Você não vai pedir nada, rapaz Pedir, né? Aí eu peço, né? Hoje dá tempo de nós ir pra rádio, hein? Mas eu já pedi de novo, né? É? Pedir, né? Pera aí, pra eu abrir a porta pra você Eu peço a revista, né? Já tirou o cinto, o bicho tá maladra Eu peço a revista, né? Pede ou não pede? Pede Pede de revista onde? Ali Ali? Sim Se você entrar dentro dessa loja, seu caba Nunca mais eu venho pra cá, mas você Você tá escutando? Tô Tá escutando, não tá? Porque isso aí eu peço, né? Hã? Isso aí eu peço, né? Vamos ver, né? Vamos ver, né? Vamos ver, né? Se nós tiver de bom humor, né? Eu peço, né? Pera aí, tô abrindo Aí eu entro e peço, né? Vixe Maria Galera, se nós tiver de bom humor, cara, a vida pede, mas não tem revista, cara Já semana passada ele levou a revista tudo já Aí já era Vamos lá É? Cuidado, senão o carro se atropela Fazer o quê? Tá marcando no restaurante agora Ó, galera, pior que onde ele já chega, ele já chega fazendo amizade Aí é perdido Bora, chega pra cá, pai Tudo bom, caboclo? Vamos pra cá, cara Chega, cara, lambida Hã? Eu entro na loja, né? Hã? Eu entro na loja, né? Quem entrar na loja, rapaz? Eu entro, né? Vamos pra rádio, bora Vamos ver, né? Se é novo ou se é velho, né? Tu vai entrar? Eita, cadê? Chega, cara, lambida Ei! Ei, para de apertar na multa que tu não conhece, bicho Vixe, imagina Bora, bora É? Tá, olha lá, não, é Entro, tem um remoto com o conceito da terra Vamos pra carteira já, ó Olha a cara do cara lambida Opa, Didi Vixe, mano Didi já conheceu Vamos entrar? Vamos entrar? Vai, cara, lambida Entra aí, entra aí Vou entrar, né? Vai Abra aí Abra Melhorando a situação Creme de massagem Veneno de cobra Você só encontra na farmácia Opa, seus homens Bom dia, seus homens Creme de massagem Veneno de cobra Recurso e ditações Original Você só encontra na farmácia Vamos entrar, né? Vamos entrar, né? Vamos entrar, né? Tudo bom, meu patrinho? Vamos entrar, né? Vamos entrar, né? Bora Olha Agora vai, hum? Pode encostar mais tarde, ó Encostar mais tarde, né? Vixe 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 Sim Vixe 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 Como é o teu nome? Alan dos Pios Alan dos Pios Lé da Ferrilla Tem que vir, vocês já vão achando Meu amigo Francisco Samponeiro Francisco São Paulo, meu bicho, meu... Francisco, bom dia, Francisco. Bom dia, fala aí meu bicho. Fala onde? Bom dia aí, pode falar aí. Pode falar aí que tá aqui. Já tá bom, já é, cara lambida. Pode falar. Pode falar onde? Pode falar que já sai. Pode falar aí que sai. Quem tá aqui, a gente tá aqui. Não, é pra você falar nele. Vem aqui, Alator. Fala, vem a gente tá aqui. Já sai assim, cara lambida. Ei, eu tô bom prazer, Francisco Tocando. Pode ligar o forró, Francisco. Mete o asso, cara lambida. Pode falar aqui, né? Diga, manda um abraço lá pro pessoal da Serrinha. Vem aqui, Alator. Pode a gente ali, chega pertinho dele ali. Meu Deus do céu. Pode levantar o microfone do jeito que ele tava. Do jeito que ele tava aí. Pode levantar aí. Fala onde é aqui, hein? Esse já tá saindo. Manda um abraço pro pessoal da Serrinha. Alô? É. Tá vendo, senhor? É Arlan, né? É Arlan, é. Ô, cara lambida. Oi. Toca o nego de Chiquinha aí pra nós. Toca o nego de Chiquinha aí pra nós. Jorge. Jorge. Agora. É o futebol da ferro. Lendo da ferro. Ô, futebol, Mãe. É isso aí. Futebol, Mãe. Agora é você. Forra o jupone. Vem aqui. Puxa o bólico! Puxa o bólico! Puxa o bólico! Puxa o bólico!